Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre humectação. No mês passado, pessoal, eu postei um story falando como eu faço a minha humectação. E aí muitas pessoas vieram me perguntar sobre como era o processo, que olhos que eu usava e como que eu retirava a humectação. Então eu resolvi fazer um manual da humectação, explicando pra vocês todo o meu processo de humectação, inclusive a etapa de retirada. E esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Nessa parte eu vou falar de forma geral como que é a minha experiência com a humectação. E no vídeo seguinte, no próximo vídeo a gente vai falar sobre as dúvidas de vocês. Eu pedi pra vocês deixarem dúvidas lá no Instagram, tá? As humectações são responsáveis por repor os lipídios do nosso cabelo. Os lipídios, por sua vez, são responsáveis por manter a oleosidade, a produção de oleosidade natural do nosso cabelo em dia, tá? Além disso, as outras propriedades dos olhos que a gente usa nas humectações ajudam a manter a saúde do nosso couro cabeludo. Muitos olhos têm propriedades antifúngicas, antibacterianas, antissépticas, ajudam a retirar caspa, por exemplo, e ajudam a manter o couro cabeludo um pouco mais hidratado. Isso faz com que o seu cabelo acabe produzindo menos oleosidade do que ele já produzia, porque você já tá repondo naturalmente. Então, se você tem o cabelo muito oleoso, porque seu cabelo também tá pedindo que você nutra ele. Então, é importante você usar os olhos vegetais pra já dar essa nutrição e ele parar de produzir tanta oleosidade, tá? Além disso, as humectações, as nutrições, enfim, elas são responsáveis por manter a hidratação selada no nosso fio. Então, quando a gente faz uma hidratação, logo em seguida, no nosso cronograma capilar, a gente tem que fazer uma nutrição pra selar a hidratação do nosso fio e não perder a água, assim, com muita facilidade, tá? Isso ajuda também a controlar o frizz. O frizz é quando o cabelo acaba buscando umidade no ar. Então, se você faz a hidratação e logo em seguida você nutre, o seu frizz vai ficar mais comportado do que ele costuma ser. A humectação é basicamente isso, tá, gente? Ela é como se fosse uma nutrição pro nosso cabelo usando óleos. Esses óleos precisam ser sempre vegetais e, de preferência, extra virgens. Por exemplo, o óleo de coco você encontra em casa de produtos naturais e até no supermercado hoje em dia e ele é apreensado a frio e extra virgem. O azeite de oliva que a gente tem na cozinha você encontra nos supermercados e o ideal é que ele seja extra virgem, tá? Se ele não for extra virgem, ele passou por muitos refinamentos e perdeu um pouquinho da propriedade. Então, se você tiver que comprar, compre um extra virgem porque as propriedades vão estar ali mais fiéis ao que o óleo propõe. Outro óleo também é o óleo de rícino. Ele é muito utilizado pra crescimento. Eu gosto muito de usar o óleo de rícino, tá? Eu acho que ele é um óleo incrível pra crescimento e ele deixa uma sensação muito boa no couro cabeludo. Ele é um óleo mais grosso. Ele também é barato. Você encontra ele por R$3 e pouco até R$6 nas farmácias, tá bom? Óleo de rícino vende fácil em farmácia como laxante. Então, se você ver óleo de rícino, ler laxante e ficar meio assustado, é normal, tá? As pessoas tomam óleo de rícino pra poder ir no banheiro normalmente, tá? Eu nunca indico que vocês utilizem óleos de farmácia no cabelo pra fazer a umectação, ainda que venha escrito nele que é liberado pra Noi, Low Pool, tá? Porque esses óleos cosméticos, eles têm alguns conservantes na composição que não são tão bacanas. Alguns têm até parabéns. Então, o ideal é que você compre ele o mais natural possível. Então, eu sempre indico que você vá nessas casas de produtos naturais ou encontre no supermercado algum extra virgem porque é mais interessante na hora de aplicar no seu cabelo. As propriedades vão estar todas ali sem refinamento. Alguns desses óleos têm também na composição parafina, óleo mineral, silicone insolúvel e petrolatos. Esses quatro produtos, gente, eles acumulam no fio normalmente. Imagina se você for fazer uma umectação, que ela dura, sei lá, duas horas, uma noite inteira. Você vai banhar o seu cabelo com aquele óleo e aí pra tirar vai ser... Tenso, gente. Os óleos vegetais, eles são mais solúveis em água, é mais fácil de você tirar ele na sua lavagem. Então, além das propriedades não serem as mesmas, tá? Não serem tão ricas, você vai ter muito trabalho pra retirar e provavelmente você não vai retirar tudo, o que pode causar o efeito build-up no seu cabelo. Então, não faça umectação com esse tipo de óleo. Procure sempre os óleos vegetais. Como que faz a umectação? É algo que as pessoas sempre me perguntam. Como que você faz a umectação? Hoje, gente, eu uso dois óleos no meu cabelo. Eu uso o óleo de coco no comprimento e eu uso o óleo de rícino apenas na raiz. Eu tô fazendo um projeto de crescimento e o vídeo já deve estar aqui no canal. Se não tiver, eu vou colocar pra vocês. De qualquer forma, gente, o óleo de rícino já deixa um efeito bem bacana na minha raiz. Porque eu passo a mão, assim, no couro cabeludo e sinto ela tão, assim, levinha, limpinha... Ah, eu não sei explicar pra vocês. Só usando mesmo pra vocês entenderem do que eu tô falando, tá? E esse óleo, ele é bacana pra umectação no couro cabeludo porque ele é um óleo mais quente. Então, ele ativa mais a circulação e ele tem propriedades de crescimento. Porém, gente, o óleo de rícino, ele tem algumas contraindicações. Quem é gestante e quem tem pressão alta não é indicado, tá bom? E se você já usou e teve algum tipo de reação, não utilize mais. Ele é um... acho que ele é o único óleo que tem esse tipo de restrição de saúde mesmo, tá? Ele estimula muito a circulação sanguínea. Então, ele pode causar algum tipo de problema pra pessoas que têm já um histórico, tá bom? Então, muito cuidado na hora de usar o óleo de rícino. Mas hoje são esses dois óleos que eu costumo usar no cabelo. Eu vou deixar a aplicação passando aí pra vocês, tá? Na hora de aplicar, gente, é muito simples. Eu banho, praticamente banho o meu cabelo com os olhos. Eu aplico primeiro o óleo de rícino na minha raiz, no meu couro cabeludo e faço uma massagem bem boa, tá? Pra estimular mesmo a circulação. Essa massagem é boa pro cabelo e pro couro cabeludo absorver bem o produto, tá? Depois de aplicar e de fazer a massagem com o óleo de rícino, eu venho com o óleo de coco aplicando em todo o comprimento, tá bom? Mexa por mexa. E eu tendo não desembaraçar muito o cabelo nessa fase, gente. Os óleos, eles são bem mais pesados do que os cremes de pentear. Então, nessa etapa, é bom você ter bastante cuidado pra você não arrancar muito o seu cabelo. Naturalmente, o cabelo já cai um pouco mais nas humectações. Justamente por isso, a gente acaba massageando muito o couro cabeludo. A gente acaba fazendo um pouco mais de força pra aplicar o óleo no cabelo inteiro. Então, pode acontecer do cabelo acabar caindo e você ficar um pouco mais assustada, tá? Mas esses cabelos que vão cair, são cabelos que já iam cair. A humectação, ela meio que só acelera o processo por conta dessa aplicação mesmo, tá? Então, não precisa ficar preocupada com isso. Só aplica com cuidado pra você não sair arrancando o cabelo sem necessidade, tá bom? A humectação, gente, eu deixo no cabelo a noite inteira. Eu sempre faço humectação noturna. Mas, se você não tiver como fazer, se o cheiro te incomoda, vai incomodar a pessoa que tá dormindo do seu lado, faça a humectação durante o dia. Mas o ideal é que você deixe pelo menos o óleo agir umas duas horas no seu cabelo. É o tempo do cabelo absorver todas as propriedades do óleo, tá? O bacana é você fazer de duas a oito horas. Se você tiver esse período pra fazer durante o dia, ótimo. Se você for ficar em casa o dia inteiro, faça dessa forma, porque também é muito bom, tá? Eu costumo deixar a noite inteira porque eu não me incomodo, meu marido já tá acostumado. Então, eu faço à noite mesmo, porque já facilita muito a minha vida, tá bom? Ah, gente, esqueci de um ponto muito importante. A humectação pode ser feita com cabelo sujo ou com cabelo limpo, tanto faz, tá? Eu sempre faço com cabelo sujo, mas eu sei que algumas pessoas preferem lavar pra, de repente, ter um efeito mais potente. Eu já fiz isso, já testei, vou confessar pra vocês, mas eu não vi muita diferença. Então, eu prefiro fazer com cabelo sujo mesmo. Já que tá sujo, já vou lavar, já lavo uma vez só. Pra retirar, gente, a humectação, o que eu faço é usar o método UCPE. Na hora de retirar, o shampoo pode ser muito agressivo. Já o coaxe, acontece das pessoas não conseguirem retirar o produto todo do cabelo com o coaxe, porque, como a gente sabe, o coaxe faz uma lavagem mais suave. Se você consegue fazer com o seu shampoo ou com o seu coaxe, show de bola, tá? Mas se você, como eu, não consegue, o método UCPE é o mais indicado. O UCPE significa humectar, condicionar, pausar e enxaguar, tá? Depois da sua humectação, você vai condicionar o seu cabelo. Você vai pegar o seu condicionador. Tem que ser um condicionador, gente, o ideal, tá? Que seja um condicionador liberado pras técnicas de no e low pull. Porque não vai correr o risco de acumular nada no seu cabelo. Por quê? Esse condicionador você vai deixar no seu cabelo por 20 minutos, de 15 a 20 minutos. Ele vai ajudar a solubilizar o óleo e a retirar o óleo com mais facilidade do cabelo. Então você pode usar um condicionador ou um creme multifuncional no seu cabelo nessa etapa. Então você faz a humectação, aplica o condicionador ou o creme multifuncional no seu cabelo. Depois você vai pausar esse condicionador ou esse creme por pelo menos uns 15 a 20 minutos. E depois você vai pra etapa de enxágue. O creme vai ajudar a solubilizar o óleo no seu cabelo. Vai ajudar o óleo a se soltar mais facilmente do cabelo. E aí quando você enxaguar esse creme, você já vai notar que o cabelo já tá bem mais limpo, tá? Depois que você faz essa enxágue, você pode lavar o seu cabelo normalmente. Você pode fazer com o seu shampoo sem sulfato. Ou com o seu shampoo com sulfato mesmo, mas eu não indico. Eu acho que só o método CPE já retira praticamente todo o óleo do cabelo, tá? Ou você pode fazer o seu coaxe normalmente. Eu faço o meu coaxe depois que eu retiro o condicionador ou o creme multifuncional do meu cabelo. E depois eu vou e aplico um condicionador. Feita a etapa de retirar o produto do cabelo, eu começo a minha finalização, tá? Eu vou deixar passando pra vocês o resultado do meu cabelo logo depois da omectação, sem nenhum tipo de finalização. E o resultado do meu cabelo logo depois da omectação com o cabelo finalizado. E o cabelo perde bastante o volume, pelo menos o meu. Em contrapartida, ele fica muito mais definido. Ele forma aqueles cachos bem fechadinhos no meu cabelo. Fica bonito e tal, mas o efeito da omectação me agrada mais depois de alguns dias, quando eu já faço outra lavagem. Eu já acho que o cabelo fica mais solto, mais bonito, com brilho mais natural. Assim que eu faço a omectação, gente, o brilho é radiante. Tipo, fica pá, sabe? O cabelo brilhando muito, entendeu? E depois de uns dias o cabelo fica bem melhor, tá? É bacana lembrar, gente, que precisa retirar direitinho o óleo do cabelo. Na hora que você for fazer a sua lavagem, massageia bem o cabelo com o seu coaxe pra retirar todo o produto do cabelo, pra não deixar nenhum resíduo, pra depois não ficar mais difícil de retirar os óleos do seu fio, tá? Então faça essa lavagem com calma, retire direitinho, tá? O método CPEG ajuda bastante na hora de retirar. Então eu acho que fazendo dessa forma, mostrando o vídeo pra vocês com a etapa perfeitinha, vai ser bem mais fácil de retirar a omectação do seu cabelo. Afinal de tudo, é um cabelo definido, brilhoso, alinhado e sem frizz. Eu acho os resultados de uma omectação incrível. O meu cabelo sente falta de omectação, gente. É bizarro. Tem períodos que eu vejo assim, caraca, meu cabelo tá pedindo óleo. Olha, o meu cabelo é ondulado, então o que eu gosto mais de fazer é hidratação. Mas eu sinto que em certos períodos o cabelo tem a necessidade de uma omectação e o resultado é sempre incrível, gente. É sempre incrível. Então escolhe seu óleo, faz o processo direitinho, depois você vem aqui e me conta nos comentários o que você achou, tá? No próximo vídeo eu vou tirar as principais dúvidas de vocês sobre omectação, então não deixa de conferir, tá bom? Um super beijo e até o próximo, gente. Tchau!